Vamos analisar o sonho, tá? Que Deus nos dê discernimento. Em nome de Jesus, amém. Parte 1. Sonhei que eu estava fazendo uma prova. Prova significa final de período e início de outro. Era um pouco grande. Tinha que responder algumas questões. Hum, chave do destino. Tinha um homem do meu lado que me ajudava. Pode ser seu anjo. Respondia o que eu não sabia. Tipo prova em dupla. Ah, que bom. Pode ser sua alma, pode ser seu anjo. Opa, passou de vez. Tá aqui. Eu não conhecia esse homem. Ele parecia me ajudar, me ajudando e fazendo essa prova. Ele era negro. Minha família paterna é negra. E materna é branca. É, pode ser um anjo seu. Ele está te ajudando a você passar de fase. Sonhar fazendo prova é passando de fase. É. Hum. Nossa vida, ela é cheia de círculos. Hum. No final de cada círculo, existe uma prova. Você vai e faz. É quando você passa, aí você vai para outro estágio, como se fosse aquele joguinho de internet. Não passou, fica na mesma. O que, rapaz? É, fica na mesma. É, então preste atenção, tá? Esse homem que está ao seu lado, pode ser um parente seu que já morreu. Pode ser um anjo da família. Pode ser o seu próprio anjo. Entendeu? Ele está te ajudando. Ele não pode fazer a prova por você. Mas ele está te ajudando. Então, moral do sonho. Você está terminando um círculo de vida. Está começando um outro. E para isso, você está fazendo uma prova. Esta prova tem alguém te ajudando. Esse alguém pode ser um anjo. A prova é grande. A prova, lembre-se que prova não é morrer, adoecer, nada disso. Isso é conceito religioso. Prova é o final do círculo de cada vida. A prova era grande, várias questões para responder. Ele fazia algumas questões para mim. Ele não pode fazer tudo. Ele tem que ajudar. Ele não pode fazer por você. Então, esse homem aí é um anjo da família. Pode ser da família paterna, pode ser da família materna. Entendeu? É um tipo de anjo racial. Todo anjo, ele é partidário. O anjo de guarda é partidário. Então, esse sonho é bom. É. Por quê? Porque mostra o final de um círculo. Agora, tomara que você passe. Você está sendo ajudada por Deus. A prova é grande. Mas você vai passar. E na vida, nós temos vários círculos. É porque esses círculos, eles passam sem a gente perceber. É. No momento que você vence esse círculo, você vai adiante. Se você não vencer, fica na mesma. É. Veja aí o mistério dos círculos da vida. Nós temos círculos na matéria, na mamá. Por exemplo, nós somos criança. Depois somos adolescente, aborrecente. Depois a gente vira jovem, rindo por tudo, no escurinho do cinema, chupando o dobro e danil. Aí depois a gente vira homem, aí casa, arruma mulher, arruma um homem. Aí tem que trabalhar, lutar, trabalhar, lutar. Mas são círculos de vida. Depois a gente vira velho e assim por diante. Mas do jeito que existe o círculo de vida na carne, existe na alma e no espírito. Então, assim, o estudar para a prova, quer dizer que se prepare para a prova. Não existe prova difícil. Existe prova que a gente não se prepara para ela. É. Isso é uma lei. Nem você, nem eu, conseguimos fugir dela. Do jeito que a gente foi gugu dadá, a gente cagava nas calças, mijava. A mãe limpar a bundinha da gente. Depois a gente virou criancinha. Eu me lembro de Iael, né? Que a gente chamava ele de guri, de criança. Eu não sou criança. Eu sou Iael. Com quatro anos, hein? Com quatro anos. Eu não sou criança. Eu sou Iael. Certo. Até hoje ficou o apelido de Iael, né? É. E tem um outro círculo que adolescente, né? Quer descobrir a vida, quer aprender a dirigir, quer ver as coisas. Depois vem jovem e assim por diante. Esse círculo nós vamos passar por todos eles. Aí vem de veinho, né? Tem aquela idade também que o cara só vai cagar e mijar e lascou. É. Então, é círculo da vida. Existe círculo da vida também na sorte. Do jeito que o corpo tem círculo de vida, a alma também tem, o espírito também tem. E esses sonhos com prova estão ligados a esse círculo de vida. Se não for memória, porque algumas pessoas sonham, porque pensou muito, se preparou muito para concurso, alguma coisa, eles sonham. Né? Porém, esse sonho é bom, não tem nada de ruim nele. É bom porque o seu anjo está lhe ajudando. Esse homem aí é seu anjo. Né? Ok? É. Quem que está entendendo? Então, esse sonho é bom. Obrigado, meu anjo, agradeço a ele e passe na prova. Passe pela prova, dando glória a Deus. A prova que a gente fala na igreja, geralmente é pessoas sofrendo, lascadas, fulascadas. Deus não precisa disso, não. Os problemas que a gente tem, todo mundo tem. Né? Dívidas, problemas financeiros, familiar, choque. Isso não é prova, não. Isso é os problemas da vida mesmo. Mas existem as provas. Não é como aquela prova, fulano está lascado, estou passando fã porque é prova, não. Deus não faz isso. Mas existem as provas, os momentos da vida. E tem gente que tira 10 em tudo, velho. É incrível, velho. Tem gente que nasce, vive uma criança boa, vive um adolescente bom, vive um jovem bom. Eu estava olhando um cara, o cara é 60. Ele começou a vida dele, teve uma infância maravilhosa. Eu estava estudando a vida dele, porque eu nunca vi ele ser derrotado. Bem, ele foi derrotado em uma área, mas na outra ele ganhou. E aí, teve prova, né? Adolescente legal, criança legal. Quando ele foi jovem, 18 anos, ele começou na vida profissional dele, foi para Brasília. 18 anos. Aí foi, 18, 25, tal, tudo, tudo, só em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E nada derrubava esse cara. Aí eu fui atrás do avô dele. Porque o avô dele era médico e atendia os pobres, e os pobres abençoavam a ele. É. Aí o pai e ele detonou. Detonou. Teve seus problemas muito fortes, mas nada derrubou esse cara. Nada. Quando ele chegou na idade de coroão, 50 e poucos anos, ele disse, agora eu vou gozar. Agora eu vou gozar a vida com você. Aí ele se recolheu. Está recolhido. Mas está recolhido muito bem. Muito bem, obrigado. Né? Filho, mulher, dinheiro, tudo. Ou seja, esse cara parece que nunca caiu. Como tem gente que parece que nunca se levantou. Hã? É. Aí eu disse, não, eu vou porque eu gosto dele, eu gosto da família dele. Eu vou lá na origem. Agora, mas por que o senhor foi investigar isso? Porque eu quero aprender. Por que essa galera nunca caiu? Hã? Não houve nunca tempo ruim para essa galera. Aí eu fui atrás. Hã? Peguei meu carro, fui para a região. Aí conversando com os caras. Fui na fazenda, onde tudo começou. Aí encontrei um velho. O velho, ó, aqui morava seu fulano, o doutor fulano. Ele é o avô de cicrânio, o bisavô de cicrânio. E é? É. Naquela época ninguém atendia, nem pobre, nem negro. E ele atendia os pobres e atendia os negros. E dava remédio, dava remédio. E era, era. Chegava o caboclo com a sua filha doente, com a sua mulher doente. Eu quero falar com o doutor fulano. Algo que é para trás. Doutor fulano! Tem aí um escravo naquela época da escravatura, viu, velho? Está aí na porteira, está acumulado doente. Diga a ele que entra. Aí ele entrava. Com licença, doutor. Posso entrar? Adentrar? Sim. O que é que está havendo, homem? A minha moleque está doente, dor de barriga. É? É, a dor de barriga da moleque, tá? Traga ela aqui. Aí ele pegava. Olha. Olha. Naquela época os brancos não ficavam pegando nos negros, não. Olha. Aí ele dizia, isso aqui é lombriga. Isso é escaridio. Ó, tem esse remédio aqui. Tem esse remédio aqui. E o cara... Ô, doutor, toma. Toma aí. Toma agora. Toma agora. Traga aí, mulaé. Água para essa menina. Toma, toma, toma. Ó, você vai tomar chá de mastruz com leite. Três vezes ao dia, durante dez dias. Está ouvindo? Ah, e é, mastruz com leite? Mastruz com leite cura até câncer. E é? É. E aí você toma esse remédio aqui. Mas não tem dinheiro não, doutor. O dono da fazenda lá não tem dinheiro para eu não. Eu estou dando de graça. Eu estou dando de graça. Leve. Agora eu volto daqui a dez dias que eu quero ver a sua mulher boa. Viu? Olha. Dez dias, doutor. Eu trouxe aqui uns quilinhos de feijão para o senhor. Uma caixeira. Minha mulher está boazinha. Vem cá, mulaé. Ai, homem. Aí, doutor. É. E esse menino com esses dentes podres na boca? É, porque não escova dente, não é? Ah. Apóia. Vai lá na cidade. Diga ao doutor fulano que eu estou mandando arrancar os dentes desse menino. Faça um tratamento desse menino. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Quem pediu dinheiro a você? Quem está mandando sou eu. Doutor fulano de tal. Aí eu comecei a gostar do doutor. Ela disse. Ah, por isso que o pai e o filho nunca caiu, velho. A turma só voltava só para as calcinhas acima dele. Olha. Olha. É. Aí ele que saía cuidando. Aí ele cuidava para o dinheiro, né? Quando eram os doutores, o doutor pagava. Aí quando o dinheiro não dava, ele dizia, depois você paga. E quando o cabra não tinha dinheiro, o doutor não tinha dinheiro não. Viu? Assim, eu estou com a dor danada nas barrigas, na cabeça. Entra aí. Isso é denga? Isso é denga, é? É dengue. É chacagunha. Porque chacagunha nasceu agora, né? Chacagunha é a mistura do dengue com o mosquito lá da África. Foi. Alguém trouxe o mosquito da África e disse. Vou matar a dengazinha. Vou matar a dengazinha. Só que o mosquito da África é muito brabo. O mosquito da África matou os machos e pegou as fêmeas. Eita! Aí nasceu chacagunhazinha. Foi. Chacagunhazinha que é a mistura do mosquito brasileiro com o mosquito africano. Vem, Marinha! É. Os caras disseram, vamos trazer os mosquitos da África, vamos soltar. Eu me lembro, os caras soltando e passando televisão. Vamos acabar com o mosquito da Dega. Eu me lembro, velho. Eu disse, isso não vai dar certo. Aí os mosquitos africanos chegaram. Aê, Marmão, quem mais daqui sou eu? Pá! 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 Aí as mosquitas brasileiras. Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou mosquitinha brasileira. Eu sei fazer zum, zum. E é? Quer ver que eu vou fazer zum, zum pra você? Zum, 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 zum. Ah! Vem cá, chega e tome, tome! Aí nasceu os mosquitinhos misturados. Véi! Aí nasceu chikungunha. Foi, é, os caras incham as mãos, incham tudo, né? Vem cá, chega. Sua mulher está com denga, é? Tá, acho que está com denga. Chikungunha não chegou ainda não. Você vai dar esse remedinho aqui. Ele vai tomar cachaça com limão. E o quê, rapaz? Cachaça com limão. Foi um experimento. Eu vi isso aí. Não me disser não. Eu vi, velho. Eu vi. Fica experimentando essas coisas rea doida. Aí lasca a população todinha aí, ó. Trouxeram um mosquito da África pra matar a denga. Aí os mosquitos da África se apaixonaram pelas denguinhas. Cada dengona. A mosquita tinha uma bunda. E era. Oxe, ele ia deixar passar, velho. Na solidão. Longe da África. Longe de casa. Há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Pedaço dos céus. Meia noite. Uh, uh, uh. Mosquito da Dengue voando. Mosquito africano encontra pra onde vai, meu amor. Ah, eu estou passeando. Uh, uh, uh. O meu marido você matou. E agora? Você é um pedaço do céu. Então se relacionaram. E nasceu Chikungunhazinha. Uh, uh, uh. E ele botou pra lascar nos seres humanos. O cara incha a mão. E incha até o coração. Graça o casamento do Chikungunha com o africano. Eita, lasqueira, velho. Uh, aí. Ô, gente. Ela está com a denga. Eita. Vai tomar um remedinho. Toma um remedinho pra ela, viu? E manda ela tomar cachaça com limão. E cachaça com limão serve? Dizem as boas línguas que serve, tá? Mas nada está comprovado. E serve mesmo, tá? Uh, serve. Tanto pra dengue, quanto pra Chikungunha. Cachaça serve. E é, é. Não estou acrescentando nem diminuindo. Eu tenho centenas de casos de amigos meus que se curaram de Chikungunha e de dengue com cachaça. É só tomar, velho. É, uh, Viz Maria. É, vai ter muita gente com chikungunha toda hora. Ó, preste atenção. Aí. Obrigado, doutor. Obrigado. O senhor é uma benção. Jesus te ilumine, doutor. Tá bom. E com isso, meu amigo, a família dele subiu assim, que nem foguetão. Nunca caiu. Pode dizer que não parou? Parou porque ele chegou e disse, tá bom. Tô coroa, eu vou é viver. Aí foi embora da região. Foi embora. Tá muito bem, obrigado. Tá? É. Bem, tá certo ele, né? Hoje vai ficar brigando a vida toda. Tem que gozar, meu irmão. É, gozar a vida. Eu quero gozar a vida com você. Hum. Aí, eu notei que o espírito, o anjo familiar ajuda. Existe benção familiar. Não existe só maldição no familiar. Existe benção. Então, um sonho desse revela uma benção. Esse cara ensinando a ela aí, é um anjo. Um anjo como o anjo de Israel, que acompanha Israel. Então, que passe em todas as áreas da vida. Aí, esse neto dele é um cara bonitão. Saudável, bonito, rico. Perfeito não é, que não tem, tá? Não tem ninguém perfeito. Tem até uns treco-trecozinhos. Mas, ele controlou a vida dele. E parece que ele nunca caiu. Nunca. Nunca. Foi embora da região. Sumiba. Sumiba. Sabe o que é sumiba? Mas, foi bem. Foi bem de vida. Talvez, se ele se esforçar muito, ele gaste o dinheiro dele. Com três gerações à frente, ele gaste o dinheiro dele. Dinheiro, mulher, saúde, felicidade. Mas, aí, eu atribuo isso a Deus, né? Graças a Deus, que ele é muito bem que fique mesmo. E é o vovô dele, o bisavô dele. Que era um médico que ajudava todo mundo. Né? Eu fiquei, puxa, véi. É. Mas, qual é o idiota que vai atrás da vida dos outros só para aprender? Eu. Eu não quero criticar ninguém. Vou criticar alguém para quê? Isso me aumenta em alguma coisa? É. Tem alguns filhos da Lutz que merecem ser criticados. Mas, eu não gosto de criticar, não. Mas, eu quero aprender. Aprender. Então, o que eu faço vai refletir na vida da minha família. O que eu faço de bom e o que eu faço de ruim, passa para os meus filhos. Através dos anjos. É. É. Então, assim, é chamado. Aí, tem aí o pecado, como fazer as pazes com o passado, né? É. Se você quiser, eu posso falar mais, tá? Na parte 2, agora de tarde, eu falo. Aí, tem batismo com os mortos. Perdão pelos mortos. Quando o pai não é muito bom. No caso dela, ela está perguntando aqui, ó. Meus antepassados não eram muito bons. Mas, tem alguma coisa boa dentro deles. Você é uma coisa boa que nasceu no meio deles. Eles eram tão ruins, tão ruins que nasceu você. Eita! Então, você é a parte boa deles. Tome, 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 tome. É, ó. Aí, o cara pode dizer, pastor, a minha família não presta. Ninguém presta. Graças a Deus que nasceu você. Por um menos, você presta. Alguma coisa daquela família presta. Então, nós, vamos dizer, alguém que é da família ruim, pode dizer. No mínimo, nasceu eu que presto. Ruim é se você não prestasse. Aí, ele lascou, foi tudo. Mas, nós temos que pedir perdão pelos passados, pelos pais. Pais que fizeram problema, porque o problema persegue. Eu vou dizer para você, diante de Deus. Aqui, nós estamos conversando, né, gente? Por isso que é, vamos conversar. Esse cara não caiu. Parece que a merda dele é ouro e o xixi é prata. Nunca caiu. Teve os problemas que todo homem tem. Com mulher, ex-mulher, não sei o que lá. Mas, não cai, não derruba esse cara. Olha que teve gente poderosa. Vamos derrubar esse cara. Derruba, não. Eu digo, esse cara vai ter um pacto, alguma coisa. Eu acho que ele deve ter, mas é a questão do avô. Ele é santo, é pastor? É, não. Fica na frente dele, não. Ele passa por cima. É. Mas, ele tem a unção. É. Ele tem a unção. Então, às vezes, uma coisa boa do passado pode seguir muitas gerações. Eu farei misericórdia até mil gerações daquilo que me ama. Mas, o pecado dos pais para os filhos é perseguido até a terceira geração. É. E, às vezes, não tem nem terceira, tá? O demônio de... Já que não posso perseguir depois da terceira, então, não vai haver a quarta. Aí, deixa a pessoa neutra. É. Muita mulher não tem filho, muito homem não tem filho por causa disso. Pode olhar. Se ele não é a terceira geração de um caba safado. Pode olhar. Pode olhar. Os demônios, eles são muito maus, mas burros não são. Então, eles dizem, se a maldição do avô pega no pai, pega no neto, então, bisneto, eu não vou ter condição de seguir ele. Então, eu vou anular. Eu vou fazer com que não case. Eu vou fazer com que não arrume homem nem mulher. Quando ela pensar em engravidar, ela já vai estar com 80 anos. Porque só tem essa vida mesmo. A outra, se ela tiver uma geração, não posso seguir. Então, eu vou anular. Olha, olha. Olha o que eu estou falando, gente. Escuta as minhas palavras, por favor. Pode procurar, porque eu já fiz muito isso. O cara tem uma maldição de terceira geração. Deus quebra as maldições. Mas aí o demônio diz, não vai ter mais. Não vai ter mais geração. Aí a mulher vai pular, pular, mas não engravida, não consegue arrumar homem. E eu acompanhei uma mulher, que era assim. Ela era a terceira geração de uma maldição. Aí eu disse para ela, Jesus vai quebrar a tua maldição. Mas os homens não gostavam de transar com ela. E ela era linda, maravilhosa. É. Quando os homens davam um beijo nela, saia correndo. Ah! Ah! Porque ela trocava ela por uma cachorra. Dizia, vem aquela cachorrinha, fica aqui do lado. É. É uma estratégia do demônio. Gente, eu estou te revelando, uma estratégia do demônio. Aí eu fui lá, fui cá. Eu disse, vamos fazer a volta da aliança bendita. Ela fez. Vamos lá, vamos cá, vamos lá, vamos cá. Vamos arrumar homem, os homens não querem. Vamos arrumar homem, vamos dar. Dá o quê? Beijo. Bora, 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 bora. Não. Os homens não querem. Ela disse, pastor, eu quero me casar e ter filhos. Eu digo, mas Deus vai. Deus vai. Deus vai. Deus é grande. É. A gente muda a ordem dos fatores. Aí eu me lembrei. Fazia as pazes com os antepassados, que eu vou te ensinar agora de tarde como fazer. Tá? E tá na Bíblia. Sim. Tá na Bíblia. Tá no Talmud. Tá entre os essênios. Os essênios faziam. Até se batizavam pelos mortos. É. E aí? Menina linda, gente. Picanha. Picanha argentina. E é? É. Mas ninguém queria assar no fogo. Não. Ela ficava pensando até assim, pastor, será que eu sou muito bonita e os homens têm medo de mulher bonita? Porque ela era bonita. Ela sabia que ela era bonita e gostosa. Eu digo, é, tem isso também, né? Quando a mulher é muito bonita e é muito gostosona, o homem fica pensando que não dá para fazer churrasco com ela, né? Então, às vezes não quer. Mas não era isso, não. Era o próprio demônio. Terceira geração de uma maldição. Meia palavra para o bom entendedor basta. Eu disse, eu não posso mandar na sua vida, nem me responsabilize por nada, mas a ordem dos fatores tem que ser invertida. Mas ela pegou no ar, velho. Eu disse, isso é uma maldição. A aliança bendita vai quebrar. Mas o que o diabo não quer que você tenha? Homem e bebê. Indux. E homem. Mas eu tenho que arrumar uma pessoa, fazer eu ficar noiva, depois de noiva, depois não sei o que lá, depois apresenta para a igreja, depois para cinco anos, depois de seis anos eu dou um beijo. Você respirar tudo isso, não dá tempo. Ela disse, o que é que eu faço, pastor? Inverta a ordem dos fatores. Sim, entendeu? Entendeu. Ela inverteu. Pá! Lepei lá! Pá! Pei pei! O que é que ela fez? O que é que ela fez? O que é que ela fez? Bem, eu estou dizendo que eu já fiz muito isso, tá? Mas a mulher que é sabida, é sabida. Ela sabia que tinha alguma coisa perseguindo ela. Por quê? Bonita, gostosa. Ela olha no espelho, velho. Ela não sabe que ela é bonitona? E por que os homens não querem? Que ela era a terceira geração de uma maldição. O demônio disse, essa daí não vai ter fim, não. Vai ficar velho para o pé trobar ela. E vai ficar sem homem. E agia. Aí o voto da aliança bendita vai quebrar e sai quebra. Mas também tem um outro ritualzinho. O que é que ela fez? Ela entendeu o quê? Que ela queria casar, arrumar um homem da igreja, se noivar, fazer o culto de noivado. Ela queria ser apresentada na igreja, depois fazia uma festa de casamento, depois casava, depois ia lua de mel, lê pela pá. Podia ter muita burocracia. Em vez dos fatores... Eita! Aí ela disse, como assim? Olha. Mas ela pegou, eu sei que ela pegou. Eu digo, Tamar. Tamar e Judaba. Tamar e Judaba. É, estuda. A história de Tamar e Judaba. Tamar, aconteceu isso com Tamar. Isso que está acontecendo com você. Tamar era linda, velho. Era. Fazia a festa com Tamar. Era. Uau. Deus nunca proibiu da mulher ser mulher e do homem ser homem, não. Homem tem que ser homem. E mulher tem que ser mulher. E um é para o outro mesmo, é para se lascar mesmo no amor. É. Olha. O que ela fez? Quem é que vai dizer, já que a gente está ao vivo? Ela inverteu. Olha, dos fatores. Do mesmo jeito de Tamar. Tamar viu que o demônio não queria. Burocracia demais, velho. Ela arrumou um amigo, engravidou e casou com um amigo. Foi. Aí ela inverteu. A ordem dos fatores. Ela chegou para o amigo e disse. O parque de diversão está aberto. Lá para leper. Lá para leper. É. Nove meses grátis. E é. Nove meses grátis. É promoção. E é. Ah, eu adoro andar na montanha russa. Na roda gigante. É. Pois tome. Pode andar nessa roda gigante direto. Ela teve um filhinho. Graças a Deus. Deu tudo certo na vida dela. Né. Outra foi uma empregada doméstica. A empregada doméstica. Ela queria casar com um cara. O cara tinha um filho com outra. Era um tipo de namorido. Ela só tinha prazer mesmo no final de semana. Ele ia lá e lepei la pá. Né. E ele não queria ter filho de jeito nenhum. Ele nem casava. Comparecia. Mas não queria ter filho porque pagava a pensão de outra. Ele odiava filho. É. Aí ela com quarenta anos. Quarenta. Quá, quá. Eita. É. Ela teve filho primeiro. Exato. Acertou. Aí essa de... Que era empregada doméstica. Ela ligava pra mim. Pastor. O cara acabou de leper la pá neu. Mas ele não quer ter filho. Ele não quer casar. Ele não quer nada comigo. Pastor. Eu passo o dia todo limpando casa. Eu digo. Bom. Limpar casa é bom. É um trabalho, né? É. Mas você tem que ter sua vida, né? E agora, pastor? Eu digo. É. Você toma remédio? Para os remédios. Ele disse. Não, pastor. Ele falou coito interrompido. E é? Ele é cismado. Ele não quer ter filho de jeito nenhum. E é? É. Pois deixa eu botar aqui as minhas mentes para funcionar. Nha, nha, forever. Lera, lepe. Lapa, lepe. Lapa, lepe. Lapa. Lapa, lepe. Lapa, lapa. Quem é? Sou eu. Morino alto. Bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso. Bonito e sensual. Inteligente. E à disposição. De um relacionamento íntimo e discreto. Alô? Sim. Eu fiz aqui uma transcendental. E foi? Eu fui no cosmo. Ah. Cosmo de cima, cosmo de baixo ou do meio? Fui no estreio. Ah. Pastor, qual é a resposta que o senhor tem para mim? Bem, ele já é seu marido, né? Porque toda semana ele comparece duas vezes, né? É. Duas vezes até três. Depende da lua. Ah. Aí ele falou coito interrompido, né? É, porque ele tem medo de eu parar e engravidar. Ele não quer criança de jeito nenhum. Você quer, né? Aí você tem duas opções, minha irmã. Vou falar assim, papo reto, tá? É. Duas opções. Acaba um namoro, arrume outro. Certo. Mas eu gosto dele, porque ele é tão bonitinho. A boquinha dele é tão bonitinha. É. E você ainda vai ficar moça avessa, hein, filho? Ou você, assim, convence ele, aí joga dentro, entendeu? Assim, no umbigo, aí joga dentro. Que, rapaz? É. Ele não faz sexo com você, não é seu marido? É, ele é, mas não é. No papel não tá. Mas ele comparece já faz ano, né? Já. Aí não aceita remédio, não. Não. Assim, você conversou com ele para ter filho? Não. Ele conversa, mas não quer não. Ele diz que já tem uma, já paga a pensão. Deus me livre. Que não deu espada. Pronto. Então, assim, você sabe, né? Umbigo. Aí, do umbigo, lá, pum, aí tem. Como é, rapaz? É. Pastor, será que dá certo? Eu não sei. Eu acho que dá. Tente. Tá bom. Se eu fico em oração, aqui no umbigo, é? É. Aí, você sabe, né? Pega, pum. Ah, caverninha, pum, joga. Joga lá, entendeu? Se ele vê. Hum? Ai, ai, hein? Hum? Ai, é mesmo? É, assim. Manda ele no umbigo, sabe? Assim. É. Aí diz assim, eu quero formar uma catarata. O meu umbigo é um açude. Ah. Aí você, entendeu? Hum, bum, 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 bum. É, diz assim. Olha, olha, olha o rato ali sem cabeça. Quando ele olha, você, bum, 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 bum. Entendeu? É, né? É. Eu vou fazer, tá? Faça. Aí, toma um anducas. Um anducas. Um anducas? É. Tome um anducas. Tá bom. Vou tomar, pastor. Pode passar um aí. É um atrás do outro, viu? por favor, tá, tá certo, tá, tchau, depois de 40 dias, 40, 50 dias, naquela época eu atendia telefone demais, depois eu atendo, tô no monte, depois eu atendo, ai meu Deus do céu, alô, quem é, sou eu, Chiquinho, moreno alto, bonito e sensual, sim, diga, meu irmão, pastor, oi, pastor, oi, pastor, oi, pastor, oi, pastor, oi, oi, tô aqui, é o bicho pra gritar, meu amigo, parece que tu morro, água de chucaio, sim, diga, meu irmão, que eu tô aqui no monte, tô abaforido, é um calor danado, pastor, estou grávida, rapaz, eu pulei de alegria, o que, moleque, eu fiz o teste de farmácia, é aquele negócio, aquele teste do umbigo, deu certo, e foi, foi, aí ele disse o que, eu disse que escorregou, lá, mas na verdade foi o que eu joguei, lá, foi, deu certo o plano, né, ai, graças a Deus, deu certo o plano, né, é, mas aí ele já chegou com o citotec, e foi, já, quer que eu aborte, você não vai abortar, você vai ter essa criança e vai ser feliz, aí ele vai acabar comigo, pastor, acaba nada, ele disse que vai acabar, não acaba não, felicidade, tá, eu vou orar, aí botei o nome dela, botei o nome da criança, que ia ser ainda, né, olha, qual é o nome que vai ser, vai ser fulano, se for fêmea, se crano, se for macho, pronto, tá bom, olha, fique firme, tá, eita, esse cara tentou fazer ela jogar fora, trouxe remédio, pagou clínica, foi, ela disse, eu não tiro, eu não tiro de jeito nenhum, mas você me enganou, não enganou não, foi que encheu demais o barreira, o barreira escorregou, mentira, fala que eu jogou de jeito mesmo, aí, eu não quero, rapaz, tô dizendo a você que eu não quero, eu vou deixar você, ela disse, é bem, eu não tô mandando você ir embora não, mas você tá comigo há vários anos, se você quiser ir, aí ele foi, aí depois voltou, vou-me embora, o húbio tá lá fora, a mala tá lá fora, ela, pois não, eita, lasqueira, ah, tem aqui o citotó, toma o citotó, um embaixo, ele disse, não, tomo nada, tem aqui a clínica, a melhor clínica daqui do, do, não, aí foi, três meses, quatro meses, ele deixou, aí voltou com cinco meses, deixou, eu digo, não coma nada que ele trouxer, nada, bolo, nada, nada, diga que tá enjoando, quer ver o cara bota no bolo, né, é, como aí, moleque, é a bruxa, é a bruxa da branca de neve, é, é, como essa maçãzinha, eu já vi tanto isso, ah, sogra é especialista nisso, tá, tem sogra que é, olha, e ela com quarentona, eu digo, se não for, agora não vai ser mais não, tá, é, ele já é seu namorido, vai pronto, ele tem que dar direito a você também, aí sete meses, oito meses, e ele foi embora, eu digo, você precisa dele, ele sustenta a sua casa, você não trabalha de diarista, aí, na mulher, aí, você não precisa dele, não, aí a patroa ajudou, a patroa pagou, com o meu nome, negócio de Natal, para ela, olha, uma menina, uma menina, hum, e eu vibrando, glória a Deus, Jesus, aí ele trazia bolo, trazia comida, ela, hum, 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 dizia, não, eu estou enxuando, me tira, com medo, bem, eu não sei se ele ia fazer isso, né, mas quem confia, né, é, o cara com raiva, né, o homem com raiva, nasceu, ah, tamar, 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 bom, você pode dizer que isso não é bíblico, eu digo para você que é, tamar fez, agora, você vai na sua burocracia, né, cada um faz o que quer, eu estou contando uma história, sabe o que é história, isso não está nada comprovado, isso não existe não, tá, isso é o pessoal que fala merda, aí, olha, preste atenção, nove meses nasceu a menina linda, é, aí ela foi registrar, né, ele, é, não sei se é minha, olha, ela, eu faço qualquer exame que você quiser, será que é minha mesmo? Sei não, será que é minha mesmo? Ela, assim, faz qualquer exame, eu não quero pensar, não quero nada seu, aí ela registrou, sim, o pai, olha, dava para, se ela fosse agoniada, ela dizia, ai, isso é uma miséria, isso é uma condena, não, ela estava abençoada, olha, ai, ai, olha, pronto, quando a criança completou um ano, ele começou a se achegar, se apaixonou pela criança, se apaixonou pela criança, começou a pegar a mãe de novo, e foi, palapéi lá, palapéi, eu digo, agora capricha, mulher, tira as forras, bora, ai, pronto, é, aí ela menopausou com 42 anos, a menina estava com um ano, quase dois anos, está vendo, está vendo, e o cara ficou assim, é, a última vez que ela me encontrou, que ela falou comigo, a guria estava com oito anos, a última vez que ela ligou para mim, sou eu, pastor, aquela empregada doméstica, ele assumiu ela, ele não casou no papel, mas ele assumiu, ela é minha mulher, é, ele aumentou até as brincadeirinhas, aumentou porque agora ela não pode engravidar mais, que ela menopausou, né, é, e apaixonada pela criança, ai, de quem olhar com cara feia para a criança, é, 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 presentinho, é, e é, agora ela deve estar, ela deve estar com, a criança deve estar com 11 para 12 anos, agora, hoje, né, já está uma mocinha, né, olha, 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 mas o demônio não queria que ela tivesse filho, entendeu, é, porque ela era a terceira geração de uma, de uma, de uma maldição, aí o demônio disse, achei, quer dizer que a quarta está livre, eu não, eu não vou ter, eu não vou ter, então, minha, minha, eu vou, cancelar essa mulher, aí cancela, vou cancelar esse homem, a mulher fica, aí 40, 41, 42, 45, já era, existe isso, gente, consulte a Deus, pergunte se o que eu estou falando é uma bobagem, porque, às vezes, um assunto desse não é falado na igreja, porque também, às vezes, não tem tempo, né, nós estamos a 2 horas e 43 minutos no ar, vai dar 1 hora da tarde, então, é, um assunto desse é muito sério, pode prestar atenção, quem tem problema com maldição, quando chega a terceira geração, o espírito tenta cancelar a quarta, ou matando a pessoa, ou esterilizando, é, gera estéril, gera, gera mioma, gera doença no útero, a mulher perde o útero sem ter filho, gente, isso é muito sério, quando Cristo disse, que Satanás veio roubar, matar e destruir, ele veio mesmo, Cristo não está brincando com você, não, Cristo nunca te enganou, nem me enganou, não, agora nós é que temos que dar os nossos pulos, como Tamar fez, Tamar não fez? Por que se Tamar fez, eu não posso fazer? Não está na briba? Hein? Então Tamar fez, está certo, eu faço, estou errado, ah, pastor João, isso é muito, não, eu estou sendo bíblico, se você quiser ficar esperando, esperando, vai acabar sem filho, e a quarta geração é cancelada, eu conheço centenas de mulheres que a quarta geração foi cancelada, não tem mais não, é comer, cagar, fazer amor, e comer, cagar e morrer e ir para o céu, pronto, só isso, mas por que o diabo cancelou a quarta geração? Porque ele não tem mais poder sobre a quarta geração, e a quarta geração puxa a terceira, e é, é, ou seja, uma pessoa que tem problema com maldição, se ela tiver um filho, o filho interrompe a maldição, ele altera a sorte da pessoa, o filho altera a sorte, o filho é uma sorte que nasce, que emenda com a sua, olha, é, entendeu como é a coisa? Então, veja direitinho o que eu estou falando, bênção hereditária existe, e maldição hereditária existe, quem tem bênção hereditária, aproveita, aproveita, mas sabe o que aproveita? Entendeu? Quem tem bênção hereditária, até aquelas outras pessoas que não gostam de você, acabam se apaixonando por você, quem tem maldição, até quem gosta, fica com raiva de você, olha o que eu estou falando, gente, é, Jesus tinha que vir da tribo de Judá, o diabo estava travando Tamar, estava, estava travando, Tamar não era a única mulher da tribo de Judá, que tinha um véio também, que era a tribo de Judá, que era Judá, então, o demônio estava travando mesmo, sabe o que é travando? Travando, aí ele trava de diversas maneiras, os esposos de Tamar, já colavam no chão, eles faziam por ruindade mesmo, quantos homens não fazem isso? Quando a mulher está fértil e não possui ela, já, é, é um tipo de cancelamento, às vezes é praga, é maldição, é feitiço, mas eu estou dizendo a você, o que o diabo está fazendo agora é cancelar a geração de 2030, é, ele está fazendo de tudo para cancelar a geração de 2030, por quê? 2030 tem algum mistério, não tem? porque é o seguinte, a geração de 50 e 60 está indo embora, está indo toda embora, é, olha para as pessoas que nasceram em 1950 e 60, estão todas indo embora, aí depois vem 70, eita lasqueira, 80, a geração de 50 e 60 está indo embora, a geração da pasta colinos, a geração da brilhantina no cabelo, das noites do sábado à noite, a geração da minâncora, essa nossa geração está indo embora, a geração de 60 e 70 anos está indo embora, todinha, vai sobrar uns gatos pingados, com 80, 90, mas uns gatos pingados, de cada 10 pessoas, 9 vão embora antes do 80, então um escapa, aí se escapar, às vezes escapa com saúde, às vezes escapa doente, mas para chegar em 90, é menos de 1%, é, então a geração de 50 e 60 está indo embora, e por que a geração de 30 está sendo cancelada? Por quê? Será que estaríamos livres de algumas coisas? cada geração tem a sua, é, porque a geração de agora, 23, 24, 25, está sendo cancelada, as pessoas não querem ter filhos, não gostam de ter filhos, querem lep, 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 os relacionamentos mudaram totalmente, é, então a de 2030, a geração vai ser mínima, é, vamos ter bebê de micro-ondas, é, então assim, é, então a pessoa tem que ver isso aí, que existe um plano diabólico, não é de hoje, existe uma agenda maligna, na vida de muita gente, essa agenda maligna é como se fosse um caderninho, que o satanás anota tudo, praga de mãe, praga de pai, mas aí vem um anjo e rasga essa agenda, e aí você pode viver sua vida, porque há uma coisa certa, você vai morrer? vai, eu também vou, mas antes de morrer, você tem que viver o melhor de Deus, é isso que o diabo não quer, ele só pode roubar nesta vida, na outra ele não rouba ninguém, na outra vida ele não rouba ninguém, esse filho da Lutz, ele não rouba ninguém na outra vida, na outra vida nós estamos nas mãos de Deus, mas nessa vida ele veio roubar, ele veio, o que eles falaram, matar e destruir, exatamente isso ele calcula, primeira geração eu lasquei, segunda geração também, a terceira também, a quarta já não tem mais autoridade, então eu vou anular a quarta, eu estou aqui pra viver o melhor de Deus, é assim que se fala, é assim que se fala, e como é que a gente vai viver o melhor de Deus, dentro de um buraco de tatu escondido, só com o rabo do lado de fora, não, vamos viver o melhor de Deus, não é escondido, não é roubado, você não precisa roubar, porque você é filho de Adão, você é filho de Eva, você tem direito a essa terra, você tem direito de ter carro bom, você tem direito de viver, de amar, ser amado, é, independente do, ah pastor, olha pra bunda da mulher, Deus não vai me abençoar não, e os caras que tem a minha mulher, não olha rana pra bunda de ninguém não? não é isso, maldição é pior do que o pecado, e tem coisa que é pecado hoje, não era pecado antigamente, então pecado cultural, veja aí o que é pecado, João Wilson de Assis, Espírito Santo de Deus, esteja com você, que você me entenda o que eu estou falando, tá, as vezes a gente interpreta um sonho, aí puxa um assunto, e esse assunto é interessante, o diabo ele quer roubar, as tuas, gargalhadas, a tua alegria, ele se incomoda, com a tua luz, é, o diabo incomoda com a sua luz, mas Deus quer que você viva o melhor, aí o que o diabo quer, que você fique escondido dentro de um buraco, até ficar velha, destentada, sem cabelo, lascada, fulascada, sem amor, sem sexo, sem filho, sem merda nenhuma, isso é vida, isso não é vida não rapaz, isso é morte, é um zumbi vivo, viva a vida, Deus já te deu a vida, não deixa Satanás te roubar não, escuta o que eu estou te falando, você pode até nem me conhecer, eu não conheci você, mas eu digo para você, Satanás vem roubar, matar, destruir, ele quer que você fique velha, banguelada, banguelado, no banheiro, fazendo masturbação, morto, sem ter vida, sem ter dinheiro, sem ter nada, é essa a vontade do diabo, e qual é a vontade de Deus? Que você tenha vida, e vida com abundância, você coma, caga, pega, erra, acerta, mas viva a vida, viva a vida, aí depois que nós virar pó, lascou, está lá no cemitério, virou uma poeirinha, está bom, aí estamos na mão de Deus, né, aqueles caras que dizem, não, é só no céu, então morram e vão para o céu, ou ficam dentro de um buraco de tatuas, até ir para o céu, né, viva a vida, o Espírito Santo de Deus, te dê muita, 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 muita vida, em nome de Jesus, vida não é pecado, viver na raparigagem da putaria, não, vida é viver, apenas isso, é viver, tá? Ok?